Olá, espectadores do Imagine! Eu sou a Rita Terron e hoje eu volto com a parte 2 do cemitério de Redenção da Serra. E como sempre, o seu like é muito importante, então já deixa o like no começo do vídeo para que você não esqueça. Esse vídeo foi feito todo por mim, as imagens, a edição e também a narração. Eu espero que vocês gostem. Por favor, deixe um comentário do que você está achando do nosso trabalho, há quanto tempo você acompanha o Imagine, como você descobriu o canal, de onde você está assistindo. Pode ser até mesmo um emoji. Tudo isso ajuda muito no engajamento, ou seja, o nosso canal cresce e também você recebe todas as notificações de vídeos novos. Assistindo o vídeo até o final, deixando o seu like, o seu comentário e ativando todas as notificações, você já ajuda muito o nosso canal. Mas se você quiser ajudar um pouquinho mais, para a gente poder ir em cada vez mais lugares, olha aí na descrição como que você pode fazer. Gratidão e até daqui a pouco. E aí E aí Amém. 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 Assistindo o nosso vídeo até o final, deixando o seu like, o seu comentário e ativando todas as notificações, você já ajuda muito o nosso canal e eu sou muito grata. Mas se você quiser ajudar um pouquinho mais, leia aí na descrição do vídeo, que você pode comprar um Valeu Demais, enviar um Pix ou considerar se tornar membro do canal. Eu agradeço a todos os inscritos do Brasil e do mundo. Obrigada e até amanhã.